E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Batata e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Amor Doce Esse jogo maravilhoso, lindo, melhor jogo E caso você não tenha assistido os outros episódios de Amor Doce, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo E assiste lá os outros vídeos que estão muito da hora O que que tá acontecendo aqui, meu Deus? Por que esse jogo tá lento assim hoje? Eu vou processar Eu vou chamar meu advogado lá da Alemanha Eu chamo meu advogado na Alemanha, eu chamo... Bom, a gente tá aqui no episódio 4 E a gente tem que conversar com os alunos para encontrar a maneira de se vingar da Embry Porque a gente tá vingativo aqui, a gente quer matar a Embry Barulho é esse? E como vocês podem ver, eu tô rico Eu tenho muito dinheiro e muito ponto de ação Porque eu... Sou rica! Hum, chegou o Nathaniel Você falou com sua irmã? Ainda não, eu não tive tempo Ok, de qualquer maneira eu não tenho mais pressa Olha como ele tá Se for grave, se ela realmente fez esse tipo de besteira Eu tenho que falar com ela Então vai falar com ela, pô Uh, a nossa amiguinha lá que eu esqueci o nome dela Mas é nossa amiga Eu tenho uma ideia, como é, como é Como eu sei que a Embry é super fã de moda Eu tenho certeza de que ela ficaria bem zangada Se você visse para a escola com as mesmas roupas que ela Você deveria tentar Nossa, mas eu tô gata Olha como eu estou Meu look perigótica tá muito melhor que o da Embry Está certo, eu vou tentar Não tenho nada a perder, valeu De nada Bom, agora só falta fazer umas comprinhas Novo objetivo Compre a mesma blusa, colar e bolsa da Embry na loja de roupas Tá muito rápido Eu não sei se ela é rápida assim não Vai devagar, viu? Vamos fazer... Eita porra Caralho, olha o que que tá acontecendo no jogo E como é a roupa da Embry? Não sei A gente vai ter que procurar no Google Amor doce Como assim a Embry morre? Spoilers Tá, agora a gente achou que a roupa da Embry era bem... Não tá parecendo a sopa, moço Como eu vou comprar aqui? Ah, aqui achei Ah, muito fácil O nome da blusa é blusa Embry Beige Muito difícil de saber que é a blusa da Embry mesmo Colar da Embry azul turquesa E agora a bolsa Bolsa Ambre Ó, a gente põe essa roupa aqui que parece um saco de pão Esse colar, o colar é chique O que que tá acontecendo? Eu não sei o que que tá acontecendo Esse jogo hoje aqui tá endemoniado Pronto, agora a gente tá no look aqui da Embry Ó, eu não fiquei feia Mas não tá bonita não O que que tá acontecendo nesse jogo hoje? Uh, se você se vingar de verdade Me conte tudo Eu sou do tipo curioso Esse cachéu, ele não me ajuda O que você está fazendo aqui? Esqueceu de me dar alguns dólares? É isso? Fugir rápido Mas espera aí Que roupa é essa? Está vendo? Eu investi o resto do meu dinheiro com algumas roupas Mas são os mesmos acessórios É a mesma roupa que eu uso Pois é Eles não são lá grandes coisas, hein? Ih, ficou Olha a cara dela Tô humilhando ela Hahaha Sinto muito em te dizer isso Mas essa roupa não fica legal em você Como fica em mim Hahaha Você é tão desesperada por estar fora de moda Que se sente obrigada a copiar meu estilo e bom gosto E aí? Você não diz mais nada? Adora Não se preocupe Se você me pagar bem Eu posso até pensar em possibilidade de te dar algumas noções de mal Querido, eu sou a rainha perigótica que está me zoando Então não funcionou Aquela nossa amiguinha lá é uma retardada Você já falou com ela? Bem, pra falar a verdade não Desculpe Você não quer me ajudar a dar uma lição de moral na sua irmã? Uma lição? Você quer dar umas palmadas? Podia dar uns tapas na cara dela Isso sim Mas não, eu só quero me vingar Você quer vingança? Não é um pouco bobo querer agir como ela? Claro que não, querido Ó, vou mandar indireto Bom, aparentemente a administração não faz nada Então eu vou me virar sozinha Como assim? Eu não estou de acordo com a ideia de que para resolver seu problema você tem que se vingar Ó, por favor Algo não muito malvado Você pode fazer isso, não? Hum... Nem sempre as coisas são evidentes Primeiro eu vou falar com ela, certo? E eu prometo que se ela não der importância Eu te ajudo a armar um plano light Quem fala plano light? Só o Nathaniel Eu acho que ele é gay Ah, chegou a amiguinha retardada Então você tentou? Eu fiz, mas eu só fiz papel de boba Ela quase não deu bola Ó, desculpe Não é realmente minha especialidade fazer esse tipo de piada Ah, gente, descobriu Eu vou procurar uma outra ideia Sem você Sai daqui Ei, você O que você pensa que é? Você foi se queixar com o meu irmão? Ele finalmente falou com você? Foi? Pois é Ele até se atreveu a ficar do seu lado Ó, o Nathaniel está nos defendendo Você quer saber? Eu não me importo Meu irmão é só um representante de turma Eu te aconselho a não fazer isso de novo Ou vai se arrepender muito De qualquer maneira Eu tenho a diretora na palma da minha mão Ha, ha, ha Legal, cada vez melhor Mais uma ameaça Ela vai me matar, gente Eu tenho que matar ela antes Eu finalmente falei com a Embry Pois é Eu acabei de descobrir Eu não fiquei nem dois segundos perto dela E já fui agredida Ha, ha, ha Você acha que adiantou alguma coisa? O que você disse? Realmente Sinto muito Eu disse que deixaria passar dessa vez Mas que eu denunciaria Para a direção Se ela fizesse isso novamente E o que ela te respondeu? Ah Falou que se eu fizesse isso Ela iria contar aos nossos pais Que eu sempre pego no pé dela na escola E daí é mentira, não? Eu fui malvado com ela Quando éramos pequenos E a fama ficou Meus pais ainda acreditam nela Realmente Ela consegue enganar todo mundo Quando faz a comédia dela Sim Aparentemente Eu ainda estou surpreso com minha irmã Eu não pensei que ela fosse assim na escola Eu deveria ter escutado antes Não tem nada não Mas você vai fazer um favor pra mim, né? Você está falando de sua vingança? É isso? O que você quer realmente? Uma ideia Alguma coisa que ela não goste particularmente Ok Vou ver se penso em alguma brincadeira Que ela não possa gostar Venha me ver mais tarde, ok? Claro que eu vou ver Então Se vingou da Patricinha Não Eu não tive nenhuma brilhante ideia E no entanto Não é nada complicado Se você tiver alguma ideia Me fala, por favor Uau Para de chorar Amiga assim Por que você não piche o armário dela Com algo que ela odeia E pronto Ok Piche o armário Em relação ao lance Que ela morre de medo Ai ai Eu não conheço a Embry Nem me importa Se vira sozinha Então a gente tem que encontrar spray Para usar no armário da Embry Deve ter no mercado de tudo Porque no mercado de tudo Tem tudo aí Tem tudo Então bora comprar spray Bora comprar essas aranhas de plástico Porque está escrito ali É para a gente comprar Porque o mercado Ele avisa para a gente Então bora voltar lá para a escola E bora pichar o armário dela Cadê o armário da Embry Valencia Popozão Eu acho que tenho uma ideia Para você Diga Ela sempre teve medo de aranhas Talvez você possa pregar uma peça nela Como posso fazer algo com aranhas Aranha de verdade não Eu estava pensando mais em aranhas De mentira dessas de plástico Ah já comprei Porque eu sou Sou muito bom Cachiel Mais uma coisa Como eu piche o armário dela Com os dedos Hahaha Muito engraçadinho Se eu te disser Que é com uma lata de spray Vai ser uma revelação do século Para você Ok Recebi a mensagem Esse cachiel é muito chato Aqui este é o armário da Embry Não tem ninguém por perto Vou poder executar meu plano Hehehe Eu escondi as aranhas No armário dela E agora estou pichando A portinha com a latinha Ei o que você está fazendo Oh não Eu fui pegando flagra Por uma das amigas da Embry Você está pichando No armário da Embry Quando eu contarei Se ela vai ficar furiosa Vou ter que matar ela Alice Tentando tirar o spray Das minhas mãos E continuamos discutindo O que você está fazendo aqui Eu não acredito Detoração dos bens A escola Vocês duas serão punidas Foram vocês também Que picharam a escadaria Pois ficarão após a aula Para limpar tudo isso E sem discussão Pronto Aqui estou eu Punida com a obrigação De limpar a escadaria Eu não acredito A diretora me puniu também Mas eu não fiz nada Você deu sorte Não demore A aparecer após o final da aula Ok Parece que por posão A diretora acabou de me falar Que você foi punida Porque estava pichando No armário com a Lee Sim eu fui surpreendida Pela Lee Que acabou metida nisso também Acabamos sendo punidas As duas Eu te avisei que isso era uma má ideia Não era não Estava no lugar errado Na hora errada Mas eu faria novamente Se puder Se essa é minha vida Vou te arranjar um balde Com sabão e uma esponja Não gosto do cachéu O cachéu me fez de otária O Nathan Ao invés de ajudar a gente A gente limpar Ele deixa aqui o balde E as coisas aqui Para a gente limpar Esfregue bem E não saia muito tarde Senão você corre o risco De ficar preso aqui Durante a noite Não conte comigo Para limpar Ok Eu vou deixar você fazer tudo Mas é tão bonita Essas pichação Gente Olha que chique Ali aquelas pichação Hemogótica Ué eu já Eu já limpei Levei um bocado de tempo Para limpar essa pichação Tipo uns dois segundos Tá escuro Eu tenho que encontrar ali Rapidinho E voltar para casa Vamos Vamos embora Corre Corre Meu Deus do céu Tá tudo à noite Meu Deus do céu Eu vou morrer aqui Eu vou morrer aqui Meu Deus do céu Mas o que você está fazendo Eu saio 5 minutos E você desaparece O que? Nós ouvimos um ruído estranho Uma espécie de risada Com eco Que barulho é esse? Tá porra Caralho Tem um bicho aqui O que é isso? Parece uma sombra Ai fantasma Um dia novo começa Jesus do céu Quer dizer que você tem medo de fantasma? Ali nos contou que você ouviu um barulho e correu igual uma garotinha Mas eu sou uma garotinha Ela se assustou tanto quanto eu Eu acho que até mais Começou outra medrosa Como se a escola pudesse ser mal assombrada Nada a ver É verdade que foi um pouco assustador Mas os fantasmas não existem Quer dizer Eu acho Existe sim Eu vi Atividade paranormal Vou dar uma volta por lá Para ver se encontro algo Acabou de ver um fantasma E ela quer voltar para lá Eu não entendo Tem uma coisa ali no chão Objetos Pedaços de plástico Foi colocado no seu estoque Objetos Pontas de cigarro Foi colocado no seu estoque Um fantasma na escola? Hahaha Que ideia Você é um pouco estranha Nathaniel Aconteceu algo muito estranho na noite passada Pois é Eu estava limpando a pichação depois da aula Lembra? O que foi que você viu então? Um fantasma Cof cof Ele tosse Um fantasma? Sim Como um grito e uma sobra grande apareceu Vocês devem ter imaginado coisas na minha opinião Não Eu garanto Tem um fantasma Inclusive eu vou fazer minha própria pesquisa Por que você realmente quer investigar isso? Você realmente acredita em fantasmas? Eu vi a atividade paranormal moço Eu sei que existe sim Você não vai acreditar o que aconteceu comigo Você finalmente encontrou o Totó Mas eu já encontrei ele a... Tá me zoando Eu vi um fantasma Eu te juro Eu e Lee tínhamos acabado de limpar a pichação E ele apareceu Eu me lembro de um boato Que dizia que há alguns anos Um professor morreu ao escorregar da escadaria E desde então ele assombra a escola Você está falando sério? Claro que não Fantasma não existe em garot Existem sim Eu não sei Mas tinha algo na escadaria Deixe para lá essa história Eu vou descobrir Se não foi um fantasma Pelo menos tinha alguém por lá Falando sério agora Não tem tanta importância a isso Ninguém está ligando, ok? Uh Então agora a gente tem que esperar Chegar a noite Para a gente ir lá na escadaria E ver se tem alguém lá mesmo Todo mundo foi embora Quer dizer Não tenho muita certeza Eu vou ver se não tem mais ninguém por lá Então bora lá O Nathaniel Mas o que você está fazendo aqui? Você me assustou Eu tinha uma papelada para organizar E você? O que você está fazendo aqui? Eu quero confirmar Se o que aconteceu no outro dia Se repete Ok, bom Eu já vou então Até amanhã Em vez de ele ficar comigo E me ajudar Não, ele vai embora Mas eu ia fazer isso mesmo E ia foda-se Pensando bem Tanto o Nathaniel Quanto o Caxial Estavam bem estranhos Quando eu falei sobre isso com eles Esse barulho novamente Ai, ai, ai Estou com medo E para completar Estou sozinha A gente tem Deus A gente não está sozinha não Irem embora correndo Olha, tem mais coisa aqui O que é isso? Um objeto peça triangular De plástico Foi colocado no seu estoque Bloco de notas Foi colocado no seu estoque O fantasma Ele apareceu novamente Você tem uma prova Que ele existe então? Estou com a impressão De que Quanto mais você procura respostas Menos você tem provas Não? Eu tenho a impressão De que você não me ajuda muito Olha o que eu encontrei Ei, é minha palheta Sou o que? Você não sabe o que é? Um acessório de guitarra É, vai, me devolve Ele estava na escadaria E com bloco de notas também É você que fica lá durante a noite? Claro que não Eu não sei do que você está falando Eu devo ter perdido hoje pela manhã Ah é? Pois vou guardá-lo Só para garantir minha investigação Se essa é agora Um caderno com várias anotações E agora eu tenho certeza absoluta Que não é um fantasma Tem algo estranho nessa história Ó, eu consigo ver o Nathaniel E o Caxial conversando Já sei Eu vou comprar uma câmera fotográfica Se eu for poder tirar a foto Deste intruso De hoje não passa Tá, muita atividade paranormal isso Não, não, não Não pode ir essas coisas aqui não Eu tenho medo dessas coisas Eu não gosto disso não Vou na escadaria Estou proibida de sair correndo Desta vez Agora que eu tenho um aparelho Para pegar um invasor em flagrante Não se passa nada Não sair correndo Não sair correndo Um pouco mais de coragem Ai meu Deus Aqui está ele Rápido uma foto Utilizar Jack Ei, o que você está fazendo? Então eu tenho que comprar uma roupa Para pegar um fantasma Esse é o único jogo Que acontece essas coisas Nathaniel O que você está fazendo aqui? Eu comprei uma blusa Tim Nathaniel O que eu estou fazendo da minha vida? É um espaço embaixo da escadaria Um pouco como um porão Cachéu e um amigo Vão sempre lá ensaiar Após a aula Foram eles que você ouviu Naquela noite Legal, venha comigo Eu vou te apresentar O Lissandre Quem é Lissandre? Uh, chegou Eita Eita Olá, prazer em conhecê-la Prazer é todo meu Eu me chamo Valesca Popozão Ele tem um look original Continuamos a conversar um pouco E foi assim que fiquei sabendo Que os pedaços de plásticos Eram restos de embalagens de CD E a palheta era dele também Já o bloco de notas era do Lissandre Ele gosta de anotar suas inspirações musicais Eu entreguei para ele Juntamente com a palheta Estou feliz de ter finalmente esclarecido este enigma Mesmo se eu acabei gastando dinheiro Com a câmera fotográfica Que nem me foi útil Foi útil sim Bora tirar uma foto pro Instagram aqui Perigótica Que dá tudo certo Está começando a ficar tarde Tenho que ir para casa Espere Eu prefiro te levar Está escuro demais Enfim, se você aceitar Caminhamos durante a noite Até chegarmos na minha casa Conversamos sobre o nosso segredo Seria muito divertido Se os alunos acreditassem Que realmente havia um fantasma na escola Meu Deus OTP Meu Deus do céu Que lindos Eu vou lamber Eu vou lamber Eu estou emocionado A gente conseguiu Então bom galera Esse foi o vídeo Mas antes de você sair Vai lá pro meu segundo canal Eu estou postando muitos vídeos Lá no segundo canal Saiu um vídeo também Sobre The Walking Dead lá Então você vai assistir Que está muito da hora Pode clicar aí na descrição Ou aqui na tela Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo De amor doce Me contem nos comentários Se vocês shipam A Valesca Popozão Com o Nathaniel Ou com o Cachiel Ou com o Lissandro Que agora é o novo É o novo Então se você gostou do vídeo Deixa seu gostei aqui embaixo Compartilhe nas suas redes sociais Que isso vai me ajudar muito Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva aqui embaixo Para receber todos os vídeos E me siga nas redes sociais Porque eu sempre estou avisando Quando tem vídeo novo Porque as vezes o Youtube Não envia pra vocês Compartilhe com seus amigos Que também gostam de amor doce E adoram esse jogo maravilhoso De terror E fantasmas Então é isso galera Até o próximo vídeo E tchau